Cesta básica mais cara do país, essa é a realidade, né? Alexandre Menonça tá chegando por aqui pra falar um pouco mais sobre isso. Comer por aqui ainda está bem caro, Xande. Exatamente, Polito. Mas olha, tem uma boa notícia, hein? Porque agora, no valor total da cesta básica, né, caiu R$ 16,00. Exatamente. No mês anterior de abril, o preço da cesta básica aqui em Florianópolis estava em R$ 788,00. Agora caiu para R$ 777,00, uma queda de quase 3%. Então, dando aí uma diferença de R$ 16,00. Com R$ 16,00 já é um valor considerável, né? São Paulo, por exemplo, ainda tem a cesta básica mais cara, tá em R$ 777,00. Depois vem a nossa e, em terceiro lugar, vem a de Porto Alegre, com R$ 768,00. Agora, na nossa aqui, no nosso caso, e também em todas as capitais, o grande vilão que fez aumentar ainda o valor de alguns alimentos foi o pão francês. Por quê? Porque tá havendo uma grande crise, né, na produção de farinha no mundo. Não só aqui, por exemplo, perto na Argentina, né? Mas a gente importa muito a farinha da Argentina. Você sabe que na Argentina tá tendo uma crise política muito grande, de uma política socialista que tá afetando muito a economia aqui da Argentina. E por isso, claro, o preço sobe da farinha porque a produção lá no nosso país vizinho tá diminuindo muito, por causa de toda essa crise. Então, pra cá, nessa importação, vem um preço mais alto da farinha. E também pela guerra na Ucrânia, né, que ainda tá acontecendo, também tá dando uma queda muito grande na produção de farinha em todo o mundo. Por isso que a farinha tá subindo em vários locais, não só aqui no Brasil. Agora, a gente vai mostrar pra você também, Polito, como é que tá a variação de preço em alguns produtos. O tomate, por exemplo, baixou bastante, hein? Confere com a gente aqui na tabela, que a gente vai mostrar pra você. Tomate teve uma queda, nesse último mês, de 22,4%. Agora, claro, no acumulado dos 12 meses, né, ainda acumula uma alta de 94%. O café teve uma alta agora no último mês de 2%, acumulando aí nos últimos 12 meses 78%. A batata também teve uma alta bastante considerável, de 7,7%, acumulando nos 12 meses 66%. O leite também teve uma alta de 3,2%. O óleo caiu um pouquinho, queda no valor do preço, né, de 0,29%. Mais ainda, nos últimos 12 meses, acumula 33% de alta. E a carne, com 0,67% de alta, uma leve alta, e com um acúmulo aí nos últimos 12 meses de 1,2%. São os dados atualizados do Diese. Provavelmente, no mês que vem, a gente vai voltar com a atualização desses números. E a gente espera, claro, que caia cada vez mais, né, Polito? Volto contigo. Com certeza.